Então foram 4 alterações até aqui, Bruno Silva, Hereda, Juninho e Yuri entraram, Juninho com a 8, Yuri com a 8 Travando ali com Juninho, vem o chute de longe, vamos pro terço final do segundo tempo Toca na bola aí o Juninho, abre o jogo o Juninho, trabalha com Hereda, aí chega ali o Yuri, faz o drible o Yuri, devolve atrás do Juninho, ele protege, marca Juninho, trabalha aqui com Rômulo, de novo ali com Simon, Juninho invete o jogo, percebe como que o Juninho... A bola passa na boca do gol, vai sobrar ali no Juninho, ele ganha espaço, mas prefere abrir o jogo, trabalha aqui... Chama o Simon, 49, aí o Juninho, lança pro Yuri, de primeira... É, agora o Yuri chegou com o joelho mais alto ali... Meu Deus, nessa altura do jogo, o goleiro me mata a bola de coxa... Tá testando aí os batimentos cardíacos... Lá vamos ajudar! Música 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 Obrigado.